Galera, pra você que está querendo aí furar a parede, atravessar a parede na verdade Qual é a broca que você vai ter que comprar? Eu vou falar pra vocês agora, né? Atravessar a parede ali, tá? Furar o concreto Então tem essa broca longa aqui, galera Essa aqui você vai ter que comprar uma broca pra concreto, né? Ou uma broca de vidya Que ela tem essa pontinha aqui, tá vendo? Essa pontinha que sai um pouquinho pro lado e um pouquinho pro outro com formato de seta na ponta Então, essa aqui é uma broca, broca 10, tá? Broca 10 O furo dela faz 10 milímetros E ela é 10 milímetros por 350 milímetros Ou seja, ela tem 35 centímetros de comprimento, tá? Então atravessa aí uma parede facilmente Muitas vezes você quer atravessar por uma parede e atravessar pra poder passar um fio, né? Seja fio de internet, seja um fio de energia que precisa em algum caso específico, né? Seja um fio paralelo, um fio de antena Então o pessoal usa muito pra poder furar a parede ali e atravessar algum fio, né? Ou colocar algum duto, enfim Então é uma broca bastante utilizada aí pra fazer aquele primeiro furo, né? E você pode alargar com a broca mais grossa também Mas o pessoal utiliza muito essa aqui, tá? Essa aqui é uma broca 10 De 350 milímetros Então 10 por 35 centímetros Mas tem também brocas mais finas Tem a 6 A broca 6 milímetros, né? Que ela faz um furo mais fino E o comprimento dela é 150 milímetros Ou seja, 15 centímetros Tem a broca 8 também Que o comprimento dela é 250 milímetros Ou seja, 25 centímetros Tem essa 10 aqui E também tem a 12, né? Que é um pouquinho mais grossa Que é essa aqui, tá? Essa aqui mesmo quando eu preciso furar, atravessar a parede Eu utilizo muito essa aqui, tá? Me serve demais Fura tranquilo aí, facilmente Então, quer atravessar a parede Compre uma broca aí 10 milímetros por 350 milímetros Que ela vai atravessar tranquilamente, tá bom? Essa aqui especificamente é da marca Thompson Uma broca mais simples, tá? De 10 milímetros Show, galera? Deixa eu tirar ela aqui um pouco Para vocês visualizarem melhor Mais detalhes, né? Fica melhor Para visualizar Olha aí Olha a ponta dela aí como é Então tem que ter essa pontinha aí Para conseguir furar a parede Então, broca para concreto Broca vide aí 10 milímetros por 35 centímetros Ou 350 milímetros, tá bom? Então, mais vídeo para vocês Já se inscreva nesse canal Deixa seu like Deixa o comentário Se quiser adicionar alguma informação Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau!